Os leões, é o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre siberiano. Conhecido como rei da selva, seu único predador é o ser humano. O tamanho dos leões, pode alcançar os 2,1 metros de comprimento, e pesar 250 quilos, e sua expectativa de vida, é de 20 anos de idade. Os leões são os únicos grandes felinos a viver juntos, isso é algo bem curioso, algo que não acontece com tigres, leopardos e onças pintadas. Com esse modo de vida, digamos diferente, ajudou os leões a chegar ao topo da cadeia alimentar. Viver em grupos, garante, uma enorme chance a mais de sucesso, e por isso, esses grupos, são cobiçados por todos os leões, e batalhas intensas entre machos acontece, para disputar quem fica com esse grupo. Mas, quando um macho novo assume, o que acontece com os filhos do antigo líder? Quando um leão novo assume um bando. Muitas vezes, esse novo líder, comete um dos atos mais sofridos do mundo dos animais, que é o infanticídio. O infanticídio é quando um adulto, geralmente um macho, embora também possa ser praticado por fêmeas, matam um filhote da mesma espécie. A maioria das fêmeas aceita esse novo líder, mesmo este matando seus filhotes. Mas algumas, o instinto materno fala mais alto, e fogem com seus filhotes, ou os leva para bem longe, para não serem mortos pelo novo líder. Às vezes, até sendo criado em segredo. O leão macho, mata os filhotes do antigo líder, para ter sua própria prole, e evitar que um desses filhotes, o derrube de seu posto e sofra um golpe de estado. Isso é raro? Mas acontece. A maioria dos leões machos não aceita. Talvez porque seu instinto, diz que os filhotes do líder anterior, pode ser uma ameaça ao seu domínio. Mas isso apenas acontece no reino animal. Digamos que na visão do novo líder, um filhote do líder expulso vivo, significa, uma ameaça ao seu poder e supremacia no bando, e também para apenas os seus genes, e não os de outro macho passe para a próxima geração. E as leoas, só têm duas escolhas, aceitar o novo líder e perder os filhotes, mas continuarem vivas e submissas, ou fugir com eles, e morrerem de fome. Elas acabam tendo, só essas duas opções. Porque se um daqueles filhotes ficar vivo, e de alguma maneira se tornar adulto, ele pode depor o usurpador que derrubou o seu pai. Isso é comum entre os leões. Para um leão macho, mesmo agindo por instinto, matar os filhotes do líder anterior, é uma forma de garantir seu poder e supremacia no bando, e ter sua própria ninhada. Por isso ele não admite, filhotes bastardos.